A vida é novela, geração Nutella O ser me deixa enjoado No chão do Justin Bieber eu tô acampando O Enem vocês tão chegando atrasado A vergonha na cara Não essas merda aí de pop ou drink Diferença é que nós somos a favela E vocês são condomínio Alphaville Se tiver missão É só chamar que eu vou Além da loucura e a troca É o bicho, a pressão no pinhoto é o bicho E aê E aê Seus louco Como que tu tá Hoje, hein Tenho rolação hoje Vamos para a reação Que hoje vai ser Eu tô sentindo que hoje vai ser aquela coisa Puxada Vamos lá, o vídeo de reação de hoje vai ser aí Sodoma, ADL, Sandi 2T Produção Ian Souza e Índio Estão preparados? Eu acho que eu não tô, mas vamos lá Play Bom Joga o seu bico pro alto Seu bico pro alto A vida e seus come Então joga os seus copos pro alto Seus copos pro alto Nós curte no alto Rodeado de homem bomba Seja malvindo ao pesadelo do diabo Seja bem vindo a cidade de Sodoma Joga o seu bico pro alto Seu bico pro alto A vida e seus come Então joga os seus copos pro alto Seus copos pro alto Mas não se emociona Que a vida nós curte no alto Nós curte no alto Rodeado de homem bomba Seja malvindo ao pesadelo do diabo Seja bem vindo a cidade de Sodoma Parte 1 Perca os picos Esquece, coma Que a estrada ainda é longa eles querem me matar, minha cidade é do pecado, eu tô ciente que no meio dessa lama vários querem meu lugar, mas me falaram que essa porra era um jogo e eu não sabia brincar logo cheguei e taquei fogo, mas tô ciente que é mentira o que cê posta sobre a vida sua puta e esse seu cordão de ouro, quem vem da ilha tá ciente que nós não aceita o erro na cidade do pecado que reina o desespero na trilha que o poate se tenta já sabe, tô na sua mente causando seus pesadelos, dois tê tá tipo Bin Laden naquela fita, cê fala que tá morto mas sabe que nós tá vivo, dois tê tá tipo no sonho da sua filha, ela me chama de príncipe, você de bandido, só que nós é cachorro louco, respeito o pipoco a vida que proporciona, mas eu tô ciente que os primeiros que caíram são daqueles que só falam e rapidinho se emocionam, eles querem brincar de flow, chama, me chama, dois tê vai te dar aula, vou lançar meu disco e vou ligar pro ano lírico, pra ver se esse ano ainda salva, é tristeza e lamento, no lixo sem pauta, sem alma só dor, olha agora o que que esses cara tão falando, foi foda, foi droga, foi cana e terror, foi drama e terror, foi pra te dizer que tô mais forte, em direção do topo, e nada disso me abalou, vai! Acabou a bagunça nessa porra, as patraca louca, enfeitam as ruas de Gomorra, faço oração pra minha santa protetora, ainda sou interrompido, atiro de metralhadora, olha pra trás, nunca foi uma boa escolha, vagabundo aí na pista se perde por pouca coisa, tá no baile esculachando a sua esposa, iludido com novinha que mamou a boca toda, olha as rodas do estilo, tá meia, meia zero, as ornete do camping cortando giro, eu parei de idolatra bandido, comecei a sujar a mão pra ganhar dinheiro limpo, se eu cair amanhã de manhã, será que tem uma fila de fã, pedindo pra tirar foto com o flash na minha cara, fazendo mais um snap com o celular da maçã, becu da mina, vietnã, leões da norte, o menor tá forte, tô vendo a queda do bam bam bam, só que dessa vez tô de camarote, tô na base, dando suporte, o menor avançado, tipo tudo pra frente, não leva nada pro coração, não deixa o crime entrar na tua mente, que aqui é tempo ruim o tempo todo, aqui é tempo ruim o tempo todo, o ADL tá na cena agora no topo do morro, aqui é tempo ruim o tempo todo, o ADL tá na cena agora no topo do morro, jogue seus glicos pro alto, seus migos pro alto, a vida e seus fome então joga os seus copos pro alto, seus copos pro alto, mas não se emociona que a vida nóc' Nós curte no alto, nós curte no alto Rodeado de homem-bomba Seja mal-vindo ao pesadelo do diabo Seja bem-vindo à cidade de Sodoma Então joga os seus bicos pro alto, seus bicos pro alto A vida e seus coma, então joga os seus copos pro alto, seus copos pro alto Mas não se emociona que a vida nós curte no alto, nós curte no alto Rodeado de homem-bomba Seja mal-vindo ao pesadelo do diabo Seja bem-vindo à cidade de Sodoma Lá fora o mundo de escarnecedores Mas nessa roda o nosso bonde não se assenta Aqui dentro sonhadores, os atiradores Só bomba sem flores, só bomba sem flores Eu atravessei mais de mil, o cairão ao meu lado Dez mil zeros à direita, cem mil zeros à direita E um milhão de soldados Vários aqui, terror nenhum Que são pica pra vocês, na favela ele é bumbum Vários aqui, terror nenhum Que diz que bateu em cem, mas só vejo bater um Vários aqui, terror nenhum Que não sabe que é inferno, quer falar que é Beuzebu Vários aqui, terror nenhum Tem boca, fala o que quer, mente é mente, cu é cu Facilou, toma pau pra não voltar Última forma na vacilação Sabe que o crime é facinho de falar Só que quem fala não tem munição Sem estudo é fácil crime levar Droga na porta sem informação Já caiu e já tomaram lugar E hoje já tem outra operação Nessa porra tem que saber viver Não tá preso não quer dizer que tu é livre É por isso que eles tanto dizem Vai, tomem drogas, vai Tomem drinks, drinks, mas não se suicidem Que essas ideias aqui não coincidem Seus super heróis são fake também Muitos querem, poucos vivem Parece que o estado faz só pra me constrangir É sério Ou será que me constrangir é só o que o estado faz? Olha eu vou te contar uma história de um mano da área Mas tu tem de me prometer que irá conter a fúria Sei que compartilhar talvez não devolva meu sono Mas hei de dormir bem melhor ao lhe acordar do coma Ser jogador de futebol era o sonho do mano O adversário mais difícil de driblar a fome Torcido em casa, dois filhos O pai não entra em campo A mãe sofre no trampo Chuteiras nos fios E a pista chama num piscar de olhos A vida passa num troca de tiros Adrenalina, a responsa em seus carmas O irmão mais novo tá com a faculdade paga E é isso que importa no final das contas O extrato emitido Vivendo em parcelas, em celas, há séculos Orgulho emitido Parece que o estado faz só pra me constranger Ou será que me constrangir é só o que o estado faz? Tava eu, LP e PAN, MJ e Frajola Paramos na linha amarela, nem vou falar mais Eu tô cansado dessas rimas suarem reais Suarem iguais aos meus ancestrais É o mesmo capataz com aquele discurso de sempre É só se esforçar, pois geral é capaz Mas ninguém quer destruir Mano, eu vim, vive, vive em si Quando virei exemplo Pra outros vanos não se destruírem Lembrarão de mim a tempo E eu lutarei pra honrar quem lembro sem balançar Minha bica não trepida, mandar buscar Essa luz nada vai ofuscar Nada vai alcançar sem neurose Enquanto o coração bateu eu tenho base Favela cria, favela vive O mundo ao norte são nossas vozes contra a metrópole De Pilares a Teresópolis, né? Romantizam nossas dores, lucram da nossa vivência São péssimos atores, cuspam na tua experiência Nossa revolução é cultura, trabalho e fé Ou bota a cara e mete a mão ou vira e mete o pé Such! Gente, o que foi isso? O que foi isso, cara? Nossa Senhora! Cara, que... Que música foda! É muita... É muita... É muita mensagem É muita... É muita visão pra uma música só Sério! É tipo... É outro nível Uma música de... De visão Uma música pra fazer você refletir Uma música pra fazer você pensar Uma música pra tocar na ferida Uma música pra te tirar do comodismo Uma música pra... Uma música tipo de... De protesto, entendeu? Todos foram muito... 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 Fotas Muito... Bons Tipo... Não tem o que falar Não tem o que falar Essa música aqui é literalmente pra você pegar a letra, cara Como eu sempre falo aqui Leia a letra do começo ao fim Leia a letra do começo ao fim Essa letra merece isso, entendeu? É o mínimo que a gente pode fazer É pegar essa letra e ler e tomar os tapa na cara Que essa letra tá dando na nossa cara O que a gente fez no final aí, tipo... Esse... A capela do final Arrepiou Assim... Foi de ficar com o queixo caído Peso 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 Só isso que eu tenho pra dizer Eu fiquei arrepiada Desde o primeiro toque da música Não até o último toque da música Até um pouco depois do último toque da música Eu ainda fiquei tipo... Só que eu posso dizer aqui É parabéns, né? Por... Por um trabalho desse nível Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Me segue no Instagram Agridossenderlineindie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!